A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados aqui ao bairro Tibere para um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus aqui no cruzamento da avenida Expedicionários com a avenida Espanha. O motociclista se encontra em estado grave e foi encaminhado ao PS da UFO. O aspirante, Matheus Pádua, dá detalhes desta ocorrência. Segundo os relatos das pessoas que estavam presentes e do condutor do ônibus, parece que o motociclista transpôs a parada obrigatória da avenida que corta, que é a avenida Espanha, e sendo assim foi atingido no momento que o ônibus passava pela avenida. Teve alguma vítima no local? No caso, somente o motociclista. A gente precisou realizar um atendimento que ele estava em estado grave no momento em que chegamos. Os passageiros e o condutor do ônibus já estavam fora do veículo e não apresentaram necessidade de atendimento. A gente após fazer os procedimentos, ainda que na cena a gente precisou entubar com a presença do médico que anda no nosso porte avançado, a gente definiu pela regulação que o melhor destino dele seria o pronto-socorro da Universidade Federal, sendo para lá o destino dele nesse momento. Bom, aspirante, é muito importante a gente se atentar aqui. Aqui na cidade de Uberlândia a gente tem muitos acidentes envolvendo motocicletas. E você acredita que seja pela falta de atenção no trânsito? Sim, a gente associa diversos fatores para esse tipo de ocorrência. A gente reforça sempre, bate na tecla da conscientização por parte dos motociclistas. Então, assim, nesse caso a gente tem que avaliar direitinho. A perícia vai fazer os trabalhos aqui no local também para confirmar. Mas a gente sempre pede realmente redobrar a atenção, ainda mais no caso dos motociclistas, que são os mais vulneráveis nesses casos. E realmente evitar atitudes imprudentes dentro do trânsito. Porque, no caso, quem mais sofre nesse tipo de ocorrência são os motociclistas.